Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje, hoje quarta-feira, dia de um vídeo sem enrolação e a pergunta que apareceu hoje lá no nosso Instagram, arroba dica de hoje underline 7, foi exatamente essa aqui. Se depois dessa queda muito forte da Minerva, da BIF3, se eu penso em voltar ela para uma carteira de longo prazo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Minerva Foods, a minha visão do curto prazo para ela, assim, os próximos 12 a 24 meses e todos os riscos existentes nessa possível compra que uma pessoa física poderia fazer. Então, aguarde a gente logo depois da vinheta, a gente já começa, enquanto isso dá aquela força para o canal, se inscreve, compartilhe o vídeo, curta, comente lá embaixo se você gosta da Minerva, sim ou não, e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes é importante da gente falar um pouquinho e explicar, né, porque a pergunta fala se eu pretendo voltar BIF3 para uma carteira de longo prazo. O que aconteceu foi o seguinte, a gente recomendou a Minerva, a gente até pegou uma certa alta da Minerva e depois o que acabou acontecendo é que teve uma inversãozinha ali do ciclo do boi e para terminar tudo e para fechar a tampa do caixão ali que a gente acabou recomendando a venda no prejuízo foi a compra que ela fez das plantas da Marfrig aqui no Brasil, tá? Então, eu vou aproveitar agora para mostrar alguns dados que eu considero que sejam relevantes e que estão publicamente ali nos demonstrativos da empresa. Então, aqui a gente percebe, por exemplo, no último ITR que em 28 de agosto de 2023 a companhia e sua controlada, né, a Atena Foods aqui, firmaram um contrato de compra e venda de ações com a Marfrig. Então, nos termos dos contratos, pelas transferências diretas, a Minerva tem que pagar 7,5 bilhões para a Marfrig, em 28 de agosto de 2023, foi pago um montante de 1,5 bilhão em termos de sinal. Então, ainda faltam 6 bilhões de reais. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero aproveitar e trazer para vocês. Quer dizer, a dívida da empresa vai aumentar 6 bilhões de reais. O segundo ponto que eu acho que é importante a gente trazer aqui para vocês é o seguinte, tá? A empresa, ela tem dívidas aqui, tá? Que são bastante relevantes e boa parte dessas dívidas estão aqui em notas no exterior, tá? São essas Senior Unsecured Notes aqui, 12 bilhões aqui. O total de dívida aqui são 22,5 bilhões, isso já descontando os derivativos e instrumentos financeiros de proteção. Agora, voltando lá atrás, o que significa? As Notes, elas contêm previsão da manutenção de um covenant financeiro. Ou seja, existe uma necessidade da empresa manter um determinado nível de endividamento máximo em que aquela dívida, ela não é trazida a valor presente, né? Ela não é colocada à vista. E qual é esse valor? Seria de forma bem simples aqui, falar que a dívida não pode ultrapassar 3,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, tá? E aí diz aqui exatamente o que que considera, sai uma ou outra coisa e etc. Mas vamos ficar atentos aqui no 3,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Bom, aí eu vou aproveitar aqui para entrar agora no site do Investidor 10 para a gente dar uma olhada qual é o histórico da dívida líquida sobre a EBITDA da companhia, até porque esse covenant sempre existiu, né? Então a gente tem aqui que hoje ela até está aqui com 3,56 vezes calculado dessa forma aqui, mas a gente vai ver que por enquanto está descontando algumas coisas e dá 2,98 vezes. Mas de qualquer forma, quando a gente olha o passado aqui, ó, 2014, 15, 17, 18, você vê que ela ultrapassou muito. Em 2018, inclusive, chegou a 7 vezes, né? Qual foi a solução que a empresa deu lá atrás para esse tipo de valor, né? Por que que ela ficou tão acima lá atrás e o que que ela fez lá atrás? Bom, o que ela fez lá atrás foi o seguinte, eu peguei aqui um ITR mais antigo mostrando ao longo do tempo aqui todas as mutações de patrimônio líquido e de capital social que a empresa fez ao longo do tempo. Então, por exemplo, em 30 de setembro de 2020, a empresa já tinha 548 milhões de ações aqui, que eu acho que até que é, não, é agora até 600 e poucas milhões de ações, mas em 31 de dezembro de 2019 eram 403 milhões, por exemplo. Então, ela chega a citar aqui todas as mudanças de ações que ela teve ao longo do tempo, né? Inclusive, eu peguei um outro dado mais atrás até, ó, de 2018, se eu não me engano, em que ela mostra que ela tinha muito menos ações aqui, ó. O patrimônio líquido em maio, por exemplo, de 2018, não, em 30 de setembro de 2019 eram 376 milhões de ações, né? Em março de 2018, a gente tinha aqui, ó, 223 milhões de ações, né? E por que que eu tô falando isso? Você vai ver que dia 2018 até hoje, a quantidade de ações saiu de 223 milhões e foi para uns 600 e poucas milhões de ações. Eu posso até pegar o número exato aqui, para que a gente não dê a informação errada, tá? São 607,28 milhões de ações. Então, triplicou o número de ações sem ter feito nenhum desdobramento, tá? Então, o que que aconteceu? A empresa precisou captar recursos. Por quê? Porque a dívida dela ultrapassou o limite dos cobrances, tá? Então, o que que eu acredito que vai acontecer agora, olhando os resultados trimestrais da companhia e agora a gente passa para o período atual, tá? Hoje, a companhia, ela tem uma dívida líquida aqui, ó, de 9,5 bilhões. Ajustada para o pagamento de 1 bilhão, dá 8,73 bilhões de reais, porque esse 1,5 bilhão você pagou de, né, de sinal, mas você ainda não está gerando ebítida desse valor. Então, hoje você tem uma dívida aqui de 8,74 bilhões, que é o que eu acabei falando lá atrás. O ebítida da companhia nos últimos 12 meses foi 2,7 bilhões, tá? Essas empresas que ela tem, que ela está comprando da Marfrig, tá? Na minha visão, elas dão resultado em torno de 800 milhões de reais, mas aqui eu vou botar 1 bilhão de reais, tá? Então, a gente vai ter 2,693. 2,693 mais 1.3,693. Mas para quanto vai a dívida da companhia? A dívida da companhia vai sair desse 8 bilhões e aí sim soma 7,5 bilhões, ou pega esse 9,5 bilhões e soma mais 6 bilhões, que é o que está faltando, tá? Então, 9,5 bilhões aqui, ó, mais 7,5 bilhões, dá 17. Se você dividir pelos 3,693, a gente chega em 4,6 vezes, né? O Covenants, que é a empresa, é 4,6 vezes dívida líquida sobrebítida, que é muito acima daquele 3,5 vezes Covenants. Então, o que eu acredito que vai precisar acontecer? E aqui eu aproveito para fazer um parêntese. Toda essa minha análise, ela fica errada se tiver uma super alta do boi e com isso ela consiga vender a carne que ela abate ali e consegue vender com preço muito maior. E aí, se isso porventura acontecer, tudo que eu estou falando aqui não existe mais, tá? E lembrando que a variação que existe cambial ao longo do período, isso também não conta nos Covenants, tá? Então, vamos simplificar aqui. Se porventura tiver um aumento muito forte do boi, talvez essas novas plantas da Marfrig aí de 1 bilhão consigam gerar uma ebítida de 1,200, 1,250 e talvez a Minerva consiga subir o ebítida dela de 2,7 bilhões para um número muito maior. Inclusive, ela já teve ebítida muito maior do que esse, se eu não me engano, ali no final de 2022, quando o ciclo do boi estava bom e foi mais ou menos quando ela teve a ideia de fechar essa aquisição aí, tá? Então, eu só aproveito para deixar esse parêntese, porque é o que pode aproveitar e furar essa nossa análise aqui. Então, você vê que o final de 2022 a gente tinha um ebítida aqui de 2,8 bilhões, que é maior do que o atual, por exemplo. Inclusive, os últimos 12 meses terminados em 2023, tinha um ebítida também, não, esse está igual, 2,656. Então, ela já chegou a ter um ebítida próximo de 2,9. Então, vamos imaginar que a empresa conseguisse ter ali 3,2 de ebítida da operação dela, mais 1,2 da outra, vai dar 4,4, vai dar 4.400 aqui. Então, 17 mil que é a nova dívida, imaginando que ela não cresça a dívida dela com a operação, e isso ainda vai dar 3,86 vezes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo em cenários bem otimistas, eu acredito que ela vai estourar o covenants dela. E se ela vai estourar o covenants dela, o que deve acontecer é que ela vai precisar fazer uma emissão de ações. E aí, ela vai precisar emitir quanto de ações? Aí, entra a nossa outra pergunta. Então, se ela hoje, na nossa análise aqui, ela vai querer ter 3,7 de ebítida, e ela vai ter uma dívida líquida de 17 bilhões, o que acontece se ela emitir, por exemplo, 3 bilhões de ações? Esse 3 bilhões entra em caixa, 3 bilhões de reais em ações. 3 bilhões entra em caixa e a dívida vira 14. Só que dividido por 3,7 ainda não é suficiente. Se ela pegar e botar aqui 13, aí já passa a ser suficiente, que aí tem a variação do câmbio e tudo mais. Então, na minha visão aqui, ela vai precisar emitir em torno de 3 a 4 bilhões. É claro que isso depende de como vai estar o mercado do boi. Pode ser mais ou pode ser menos. Só que a ação hoje vale 5 reais. 5 e pouco. Ela dando algum desconto e emitindo a 5 reais, por exemplo, o que aconteceria? Ela teria que emitir 600 milhões de ações a 5 reais para captar 3 bilhões ou 800 milhões de ações a 5 reais para captar 4 bilhões. Ou seja, o número total de papéis dobra, passa para 1,2 bilhão de ações, que é mais ou menos o que aconteceu naquele período ali, de 2018 a 2021, mais ou menos, que foi quando ela estava enforcada também no pescoço. Então, quanto mais a ação cair, mais a ação ela precisa emitir caso esse cenário pior aconteça. Então, nesse momento, eu não penso em voltar com Minerva de jeito nenhum para uma carteira de longo prazo. Porque esse risco do Covenants, na hora que ela fizer o pagamento da planta da Marfrig, vai fazer com que a ação sofra muito. Porque ela vai ter que emitir muitas ações e os acionistas atuais serão diluídos. Algumas outras opções. Ela poderia, talvez, tentar negociar esse Covenants, só que aí ela vai ter que aumentar muito a taxa de juros que ela está pagando. Ela pode tentar um waiver, ou seja, conseguir um prazo de um ano, dois anos, para conseguir voltar para o Covenants. E se isso acontecer, ela também vai ter que pagar um custo. Então, eu não vejo forma da Minerva sair dessa situação sem ou pagar um custo muito maior pela dívida, ou emitir novas ações. Na verdade, eu vejo, como eu falei, uma super sorte, um ciclo muito favorável, que aí o boi suba muito de preço, que não é a visão de ninguém, até porque agora a gente está num ciclo de boi que está indo um pouco mais para baixo. Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos, e até a próxima. E eu, particularmente, ficaria longe de Minerva. Ou, se você quiser comprar, acompanha muito de perto o ciclo do boi. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau.